Olá pessoal, tudo bom? Você está no canal Banca dos Cartuchos, o meu nome é Alexandre e hoje nós vamos falar sobre os cartuchos XL e o normal e também como é um cartucho interno, a parte dele interna, como funciona. Vamos tentar falar um pouco aí da diferença em relação à quantidade de tinta de um para com o outro, para que você possa entender mais ou menos como funciona a questão de cartucho. Então, quero agradecer você por estar conosco aí mais uma vez nesse vídeo, espero que você fique até o final para que você entenda um pouco mais em relação a cartucho, em relação a quantidade, diferença do XL e o normal, tem cartucho que cabe pouca tinta, cabe um pouco mais e é sobre isso que nós vamos falar no dia de hoje. Então, o que acontece? Vamos começar falando aqui do cartucho 664 da HP, esse é o cartucho 664 da HP, tem vários cartuchos que no sentido assim, de estrutura, parece com esse daqui, muitos deles. Então, você vai encontrar aí o cartucho 662, o 664, o 122, o cartucho 60, o 901, o 92, você vai encontrar também o 21 que é um pouco parecido, né? Muda um pouquinho em relação ao design, é um pouquinho diferente, mas em relação ao tamanho é praticamente igual. Nesses cartuchos aqui, o 664, tá vendo aqui, o normal e o XL. Quais são os cartuchos que parecem com ele exatamente? é o 662 e o 122. Então, se você comprar o cartucho 664 normal, original, você vai comprar aí no cartucho 2ml de tinta. Se você comprar um cartucho original 664 XL, você vai estar levando para sua casa aí 8ml e meio de tinta. O 122 é a mesma coisa, o preto com 2ml, o preto normal com 2ml e o XL preto com 8ml e meio. O cartucho 662, se você levar o normal também a 2ml, o XL ele vem com 6ml e meio original. Então, quando você recarrega esses cartuchos, o normal vai caber infelizmente só 3ml mesmo, não muda muita coisa. O XL ele vai caber mais ou menos 12ml de tinta. Então, você fala, poxa, mas um cartucho desse tamanho só cabe 12ml de tinta e um assim cabe 3ml? Infelizmente, porque os cartuchos tem uma divisão interna que eu vou mostrar para você já. O cartucho também, que são um pouco mais antigos aí, que é o 901, o 60, o 92, o 74, também muitos deles tem uma divisão interna. Então, eu vou mostrar para você usando esses cartuchos, para você entender os outros também, para que você entenda mais ou menos. Então, a divisão, em relação a quantidade de tinta eu já falei para você, quanto que vem no original e quando recarrega o quanto cabe. Agora, eu vou mostrar para você a parte interna do cartucho. Então, o cartucho 664 normal, que é esse daqui, ele é assim por dentro, certo? Então, a pessoa olha e fala, nossa, meu cartucho é grande, cabe só de tinta, exatamente. Porque, infelizmente, olha só o tamanho da espuma que tem dentro e é aí que é colocada a tinta. Eu vou mostrar para você aqui, olha, só esse vazão aqui que vai caber a tinta do seu cartucho. Por isso que cabe pouca tinta. Então, o cartucho 662, 664, 122, o normal é dessa forma, tá bom? Vou mostrar para você o XL agora. O 664 XL, ele é assim, por dentro, vai espumar um pouco maior. Mesmo assim, olha, é 60% da capacidade, ele poderia caber um pouco mais. Mas, infelizmente, tem essa vazão aqui que aqui não vai tinta, tá? Então, é assim o seu cartucho, olha o tamanho da espuma do seu cartucho, ele é assim por dentro, certo? Então, o que acontece em muitas situações? Existem empresas, né, que trabalham com reciclagem, que eles tiram essa barra aqui, ó. Eles serram aqui, pegam uma espuma maior e colocam para o cartucho caber um pouco mais de tinta. No XL, nem sempre é feito isso, porque já cabe uma quantidade teoricamente até razoável. Eu acho que, infelizmente, é pouco, mas é razoável. Agora, no outro, que é o normal, é mais frequente fazer esse tipo de situação, porque é sacanagem colocar 3ml num cartucho de tinta. Então, em muitos lugares que você for recair o cartucho, eles abrem aqui, ó, tira essa parte daqui, tem que deixar retinha lá embaixo, retinho, e coloca uma espuma maior aqui, aí seu cartucho vai caber 15, 18ml aí. Os cartuchos compatíveis, pretos, eles já vêm no tamanho XL, já vêm com a capacidade máxima. Só que, infelizmente, o cartucho compatível, a estrutura dele é um pouco mais sensível do que essa, mais frágil do que essa. Então, se você pegar aí o cartucho, novamente repetindo, para que você só fique na sua memória, 122, 662 e o 664, essa são a estrutura, normal e XL. Mas, se você pegar o cartucho 60, por exemplo, ele vem com 40% da capacidade. Então, a espuma dele é um pouco menor, o 60 normal, o XL ele vem completo e o normal vem um pouco menos. O cartucho 92, por exemplo, ele vai vir com 30% de capacidade. Essa parte que você tá vendo vazia aqui, é só você inverter ela no 92, ela tá aqui em cima com a espuma. Essa parte aqui seria vazia e essa parte viria pra cá com espuma. Então, é um terço aí da capacidade de tinta. Os cartuchos, eles têm os tamanhos iguais, só muda internamente. Então, esse confunde muitas pessoas. Ah, eu quero XL, qual a diferença? Esse que é o problema. Então, a diferença interna é essa, mas externa você não vê diferença. Onde você vai ver a diferença, então? Na etiqueta do cartucho. Na etiqueta do cartucho você vai ver a diferença. Alguns vêm, pode acontecer de vir com a etiqueta normal, sem marcar o XL. E pode ser que venha a capacidade maior, mas é raro. E também pode acontecer de um cartucho vir com os dois números aqui, o normal e o XL junto. Com o XL na frente e outro sem. E aí, pra descobrir se é o XL ou não, você vai tirar a etiquetinha daqui, né? De trás. E vai colocar uma agulha ou uma seringa. Agulha de seringa ou agulha de casa mesmo, alguma coisa fina. Você põe um buraquinho aqui atrás, se você sentir a espuma, é o XL. Se você sentir que é vago, é que é o normal, né? Então, os buraquinhos do fundo, você coloca a agulha. Se você sentir uma espuma, é o XL. Se não sentir, é o normal. Então, o único cartucho assim, que muda o tamanho quando é o XL, é o mais antigo, que é o 74. O 74, o normal é assim, e o XL já é maior. Realmente, ele já é maior mesmo. É mais fácil de identificar. Agora, os atuais, infelizmente, não vai identificar. Ou é pela etiqueta ou olhando mesmo assim, da forma que eu falei. Então, lembrando que a quantidade de tinta que cabe nele aí é 3ml no recarregado normal e 12ml no recarregado XL. O original aí vai vir com 8,5 o 664, vai vir com 8,5 o 122, e vai vir com 6,5 o 662. Esses são os XLs. E os normais, 122, 662, 664, realmente vai vir 2ml mesmo. Tá? Então, espero que você tenha gostado aí da explicação. Só pra você entender um pouco mais em relação a diferença entre o XL e o normal. Eles fizeram aí a maioria que tem o normal e o XL. O 60 tem, o 21 também tem, o 901, praticamente todos aí atualmente tem o normal e tem o XL. Agora, a diferença de preço, ela é gigantesca. Você pega um cartucho, por exemplo, 664, o XL você vai pagar a média de 80 a 90 reais original. Se você for comprar um 122 que tem a mesma estrutura, usa a mesma quantidade de plástico pra fazer, a parte interna é igual. Se você pegar um cartucho 122 original, é a média de 140 a 150. O motivo eu não sei. É a mesma estrutura, a mesma coisa. Só muda o número do cartucho e a identificação aqui no leitor. Quando você coloca na impressora, ele só vai servir no modelo específico mesmo. Tá? Então, obrigado por ficar conosco até o final. Espero que você tenha gostado da explicação do vídeo. Não esqueça de deixar o seu like, inscrever-se no canal e ativar as notificações. Um abraço, fica com Deus e até mais!